Música Melhorar a saúde da população mais pobre, dar a ela acesso aos meios de prevenção e qualidade no atendimento médico e ainda facilitar o acesso a novas tecnologias na área do tratamento de doenças. Esta proposta foi apresentada pela Embaixadora dos Estados Unidos do Brasil durante encontro com a Primeira-Dama Maria Helena Sartori, secretários de Estado e de Municípios e diretores de empresas da área da saúde no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Liliana Aialdo disse que a saúde global é uma das prioridades dos americanos. Nos últimos cinco anos, os Estados Unidos firmou parcerias com vários países visando o acesso à saúde de classes de baixa renda. É um setor onde temos interesse em compartilhar experiências, fazer o acesso à saúde mais eficiente, baixar os custos, todos os temas que são desafios para os nossos dois países quando se olha no setor saúde. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, destacou a importância da troca de experiência e de futuras parcerias na área da saúde. Nós já enxergamos como um vetor de desenvolvimento importante a área da saúde. Não só naquilo que é a sua atividade afim, que melhora atender a sociedade, mas também, a partir disso, também ser um vetor de desenvolvimento econômico também, através da ciência e tecnologia, a inovação, o intercâmbio, podendo trazer mais tecnologia.